Ofender ao nosso Deus, eu tenho que defender o nosso Deus O nosso foco é fazer Cristo conhecido E não nos distrairmos com vídeos que nós vemos na internet Que parece Ofender ao nosso Deus, eu tenho que defender o nosso Deus Deus não precisa da sua defesa, não Não se engane Mas Deus quer que você ame, cuide do seu irmão Faça chegar o evangelho Olhe para o necessitado, para o faminto, para o pobre Que ensines e leves a palavra àqueles que estão sedentos dele Não gaste o seu fôlego, ô cristão Porque aqueles que gastam o seu fôlego erradamente Tentando defender a Deus No momento serão convencidos por práticas errôneas Que antes eles criticavam Porque onde Deus não me mandou para estar Certamente se eu estiver, eu vou ser influenciado Eu vou ser corrompido Não te esqueças Eu vou ser corrompido